Olá, meu coração! Uma escampa do bão-sofa Chihui Você pode me derrubar alguém no Halloween Ola 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 Mas parece que alguém me chamou para ola Como Olá Ola 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 Não gosto muito Tentas 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 Um Tentas 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 Oh! There's another nice device. I didn't show you. That's fini! If you choose the right temperature, you can use it like, you know, humidity creator. That's pretty much it. Pretty good? Let's go! Don't let me dance. Don't let me wait. Have a nice day!